Cerca de 4 mil agricultores familiares do Acre, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Rondônia, Maranhão e Tocantins já receberam títulos de propriedade por meio do programa Terra Legal. A gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia, que tem mais informações sobre esse programa de regularização fundiária. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A meta agora para 2013 e 2014 é regularizar novas 60 mil propriedades na Amazônia Legal que já foram mapeadas por satélites. Quem vai dar mais detalhes sobre o programa é Sérgio Lopes, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, secretário. Durante o século XX, milhões de pessoas foram incentivadas pelo Estado brasileiro a se mudar para a Amazônia Legal, mas muitas mudaram e não tinham a posse da terra regularizada. O Amazônia Legal, o Terra Legal, de uma certa forma, acaba fazendo um acerto de contas com a história e trazendo mais tranquilidade, mais segurança jurídica para essas pessoas? Com certeza, né? As milhares de famílias que migraram para a Amazônia a convite do governo, ao incentivo que o governo federal deu na década de 70, 80, 90, hoje elas estão tendo a posse, a sua área regularizada. Então, é um compromisso histórico do governo brasileiro para poder regularizar essas famílias, trazendo cidadania e, principalmente, os instrumentos para que a Amazônia se desenvolva em bases sustentáveis. É essa regularização que permite, por exemplo, para os agricultores familiares acessarem os recursos do Pronaf, terem assistência técnica, viabilizarem uma produção sustentável na região? Com certeza. O agricultor está tendo a sua área medida pelo georreferenciamento com os satélites, então acabam os problemas de divisa, de fronteira com os vizinhos, isso traz segurança jurídica e ele, de posse do seu documento, do seu título definitivo, ele tem um instrumento de negociação econômica junto às políticas públicas, desde um investimento na sua propriedade até acessar as políticas mais básicas, como o Pronaf, como Minha Casa Minha Vida. Então, é um documento que garante cidadania e desenvolvimento para o produtor e a sua família. Muito obrigado pela entrevista.